Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, hoje estamos aí, vamos jogar o Rainbow Six novamente Vou puxar só uma partidinha pra me dar uma aquecida aqui E depois vou chamar a galera no Instagram pra gente poder jogar, não é mesmo? Se vocês gostaram muito do último vídeo, então já deixa seu like aí Se inscreve se você for novo e me segue no Instagram, vou deixar o link aí na descrição, ok? Achou partida, que milagre! Tu mesmo, Igor? Sou eu mesmo! Passando é possível, mano É possível sim, estamos na casual aqui nesse momento Tá gravando, tá gravando É a minha primeira partida, né? Tomara que dê certo Eu não entendi o que ele falou Contêiner biológico localizado, olha o Spaw Que medo, que medo, que medo, que medo! Quero matar alguém, caralho! Me falta munição, me dá cobertura! Ih! Vamos botar os olhos com os inimigos Valeu, falou, pulão! Morreu! Que isso, zebra? Otário! Isso aqui é o peixe da munição acabou Só ficar... Relaxa, 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 foi mal, foi mal Caralho, morreu encostado aqui, ó Já começamos aqui, ó No pique Três killzinhas na partida, caralho Não, rapaz Falou que o nosso time é merda Caveira, não vou nem falar, caveira Eu não vou nem falar o nome dessa merda Que é o que vai dar, o que vai acontecer é aquilo, né? Não tem ega, né, mano? É aqui que é o bombe, né? Fala que tem alguém naquele cantinho lá, hein? Vai, filhão! Filha da puta! Nesse cantinho aqui, então Nesse cantinho aqui, então Nesse cantinho aqui, então Vai, 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 vai Morreu Aí eu não tô representante Filha da mãe, tu é louco, velho? Tu vai ficar deitado com o pezinho pra trás assim? Ô, desculpa Eu peguei a frost aqui Uhul, vou pra dentro, cuzão Caralho, mano Os caras tão muito violentos, velho Caralho, ó o burro, ó o burro, ó o burro Olha lá, como é que vai Não, ninguém tanca, fi Caralho, mano Será que eu vou pegar alguém aqui? Eu tô muito emocionado, porra Cala a boca, cachorro Ai, que medo, ai, que medo Tá vindo comigo aqui Vem, chuchuca Peguei, peguei Eu não interrogar não, mas é bom que a gente já sabe de onde os caras tá vindo, tá ligado? Caralho, esse zebra só chora, mano E o cachorro, não cala a boca Uhul, dei mole Vai lá, mano, representa, hein Representa, hein Tô te filmando Vai, pô no vídeo, hein Bota o pau pra quebrar, vai Eu acredito, hein Puta merda, mano Bora lá, o momento de brilhar mais uma vez, meus queridos Você pode fazer uma partida perfeita, mas, mano Uma partida sem morrer nenhuma vez Tem que morrer, né? Vamos lá, galera Vamos proteger esse contêiner com tudo Reforcem as paredes Arregaça aqui, ó Vamos entrar ali como Mentira Corre, 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 bem Corre, bem Meu Deus, meu Deus Entra aqui, tia Tem comigo aqui Tem uns três Caralho, mano Agora que eu vi que o Jacão tá me seguindo, velho Meu Deus, que desespero Toma aí um headshot, Luiz Putz, grilo Só que eu pensei em ruxar É nóis, mano Partida top Nice Vou botar o menu aqui que eu vou chamar a galera pra ele jogar agora Ah, mano, foda-se Eu vou jogar com outra coisa, velho Eu vou jogar de Maverick Nunca joguei com essa merda Caraca, tá bugado Ela fica aparecendo É que eu convidei um monte de gente lá no lobby Aí fica aparecendo ali embaixo Os convites Mano, eu nem sei jogar de Maverick, velho Não sei pra que que eu vou inventar Uma caveira Tomou ali Caralho, é DMR, mano Fudeu Tô testando esse trem aqui Ah, é DMR, mano DMR com nós mesmo, caralho Aqui, ó Sniper Boa, caralho É isso aí que eu gosto de ver, caralho Olha lá, ele já tá dentro, mano O Lúmero, sei lá, entrou, mano Caralho Vem comigo, temos que ser rápido Refém, ativo Abandonar local Fudeu Vai, vai Relaxa, relaxa Putz Aí, fudeu Nem fudendo Tá porra Tomou uma dosada e não morreu, velho Caralho, mano Tá difícil, tá difícil C4, preparado O resto, mano Tava aqui no outstab O cara quer me matar, velho Vai morrer esse demônio Vai morrer, vai morrer, vai morrer lá Morreu, feio Tão em cima, tão em cima Meu Deus do céu Tão quebrando, pá Tá todo mundo aí, Igor Nessa direita Tô vendo, tô vendo Ainda restam um agente aliado Uh, pescou Menos um Eu confio, eu confio Socorro Socorro Ele vai matar o refém Ele vai matar o refém Desarrombado Correu Olha o laser Vem, chuca Tá bem gostoso Boa, boa, boa Caralho, que bala, mano Esse é o Igor Porra, nem fala Toma um teca Nossa Quase que acertou no refém Aham, eu vi Tá, porra Boa, caralho Esse spray de 38 Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O cara vai levar todo mundo Fudeu Ele vai pegar o refém Pegou o refém Pegou o refém Os inimigos deixaram Nó Marranco Relaxa, relaxa Tô aqui, calma Me varou, o cara E o cara me varou Os dois só não tomaram Tá onde? É ali naquela portinha Ah, beleza A gente é guiado A gente é guiado A gente é guiado A gente é guiado Beleza Outro tá no Não sei Apesar do que ele pode Tá mirando aí no defuse Era pra ser eu Ali, ali Aham Cabecinha Calma, calma, calma Caralho Capturado Meu irmão Que isso, mano Hoje eu só play nice Ai, meu pé Putz Que azar, mano Confio, confio Também confio Vai Pô, já foi um headshot Vai Matou a delícia Manda H aí Manda H lá Vai, vai Cozinha, cozinha 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 Aí, joga Ai, deu tempo Correr Deu tempo Correr Boa Ai, ai, ai Iê Ai, ai Ai, ai Caralho Ai, ai Acho que não ia lá Oba É Ai 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 Tá aqui no corredor, caralho, e eu ia brincar com ele Porra, porra, isso aí, caralho Porra, o que que é isso, mano? Caralho, eu ia dar um pulo na cadeira, velho Caralho, eu ia dar um pulo na cadeira